Oi gente, falou isso. Estamos de pijama ainda porque hoje tá muito, muito frio e aí eu colei os quadrinhos legal aqui na parede, ele tá apaixonado. Mostra os seus quadrinhos. Olha, é o que é isso? É o raposa. Raposa? É. Alce. Alce. O urso. Vou brincar, mamãe. Ah, você vai brincar. Do que que você vai brincar? Não tem. De trem? E tanto os quadrinhos como o papel de parede e essa girafa que tá aqui atrás, que eu ainda não colei, é do site Kikoli. E a gente tem um cupom de desconto de 10%. É só você, no final da sua compra, colocar Vanessa10 que você já ganha 10% de desconto. Eu acho que a gente conseguiu uma pessoa pra montar aqui o guarda-roupa dele, que tava na minha mãe ainda. Então vamos ver se vai dar tempo hoje. Vou dar uma ajeitada aqui no quarto dele, vou lá pra baixo, dar uma ajeitada na sala. Minha mão tá gelada. A mãozinha do Miguel está quentinha. E hoje eu tenho um ajudante. Olha só. Você vai ajudar a mamãe a limpar o chão? Vamos lá. Vamos lá. E agora eu tô vendo aonde que eu vou colocar esse mapa. Eu tava na dúvida se eu colocava aqui na escada, mas eu não sei se vai ficar legal aqui. Então eu tô vendo aqui. Do ladinho da porta do banheiro e a porta que sai. Acho que vai ficar legal. Não sei. Ou eu coloco um pouquinho mais pra pegar mais na porta. A ideia é pegar a porta mesmo, sabe? Olha só, coloquei um pouco mais pra cá. E aí quando eu abrir essa porta, que vai lá pra fora, vai ficar todo atrás da porta, ó. E aí só quando a gente fechar que vai aparecer o mapa. Acho que eu vou colocar aí mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí Colei a primeira parte. Aí a rosa dos ventos eu vou colocar aqui. Ela tava bem aqui embaixo. Acho que eu vou colocar aqui nesse canto. E aí agora eu vou colocar a segunda parte que vai pegar aqui na porta. Tcharam! Terminei! Eu só mudei de posição um aviãozinho. Esse aviãozinho ele tinha que fazer assim. E aí eu coloquei ele aqui. O que vocês acharam? O que você achou, amor? Ela foi do cartão. E ela foi do austral e foi da China. E olha só de longe como ficou. Como ficou mais legal. Agora o Miguel tá tirando a sonequinha dele. E eu vou aproveitar pra fazer o que eu falei pra vocês ontem no vlog. Eu vou pintar esse papel contact. Vai ficar dessa cor aqui, ó. E aí eu vou colar na parede aqui do quarto. E aí eu vou usar a sonequinha dele. Dei uma ajeitada aqui na sala, coloquei tapete, mas não temos painel ainda, né, Miguel? Olha, tapete. E olha só como ficou adesivo lá no fundo. Eles estão colocando a grade lá embaixo e o Miguel tá tampando o ouvido quando ele liga a furadeira, né, Miguel? Enquanto isso, estamos aqui brincando, ó. Tipo, pra mim. Tampa! Ó. Ai! Acabou? Ai, como vocês viram, chegou a grade. Deixa eu acender aqui pra vocês verem. Olha como ficou! Eu coloquei isso aqui, que tava minhas flores, que eu ganhei do Dia das Mães, pra ver o tamanho. Mas eu não vou deixar ele aqui, não. É só pra ver o tamanho certinho que eu vou precisar comprar. Aí eu levo ele pra ter uma ideia. São quatro dedinhos a mais. E aí eu vou colocar tipo isso daqui, mas vai ser mais fechadinho pra colocar flores. Alguns quadrados desse aqui, tipo sabambaia, aqueles buchinhos. Eu vou deixar a foto aqui do que eu tô tirando a ideia pra vocês. E foi vocês que me mandaram a foto. Deixa eu vir aqui, ó, pra vocês terem uma noção de como ficou. Com lustre. Papel de parede. Vou colocar alguns vasinhos e em alguns vai ser uma caixinha assim, fechada. Então eu acho que vai ficar bem legal assim. E aí eu só tô meio em dúvida se eu continuo colocando aqueles quadrinhos que chegou ou nessa parede aqui. Que era pra eu ter uma televisão, mas eu acho que a gente não vai colocar televisão aqui por enquanto, não. Então eu acho que eu vou colocar nessa parede aqui, que ela tá toda branquinha. Aqui essa tomada vai ser puxado um fio pra ficar aqui na ilha, que vai ter uma ilha aqui. Nosso fogão vai ficar nessa parede aqui. Eu não sei se eu afasto um pouquinho mais o lustre pra ficar bem centralizado aqui, ó. E a mesa bem no meinho. E agora não sei o que eu faço. As cadeiras estão tudo espalhado pela casa. Tem cadeira lá em cima, no quarto. Ó, eu tô no meio da cozinha. Aqui vai vir a ilha. E aí eu não sei se eu coloco a mesa um pouquinho mais pra cá. Ela tá quase aqui na reta do finzinho da grade. E agora? Eu acho que eu vou esperar a cozinha chegar. Pra eu ver como é que vai ficar. E aí sim eu consigo ter uma ideia pra tirar o lustre do lugar. Porque aqui essa parte é gesso. Essa aqui não é. Mas essa daqui é. Que tá toda a tubulação dos canos. E aí eu consigo tampar o furinho que eles fizeram ali pra colocar o lustre. E colocar ele um pouquinho mais pra cá. Mas eu não sei se eu vou tirar ainda. Assim vocês vão falar. Nossa, Vanessa, tá estranho. Eu também tô achando estranho. Mas eu acho que depois que eu colocar os vasinhos com as florzinhas. Pra dar uma vida aqui. Eu acho que vai ficar bem melhor. E aí a gente vai conseguir ter ideia de como ficou. E vocês também estão sempre me perguntando o nome do nosso piso. E eu falei pra vocês quando chegou o piso. Que a gente ainda tava em obra. Mas é o laminado. E a cor é o caputino. É a mesma cor que a gente tinha lá no apartamento. E a gente adora essa cor assim. Meio de madeira. E o rodapé é branquinho. Ai! Gente, nem acredito. Sabe quando você não acredita? Parece que é um sonho que tá se tornando realidade. Parece que foi ontem que eu gravei. E mostrei pra vocês. Gente, o que vocês acham? Eu vou pedir pra fazer uma graça. E foi vocês que me deram essa ideia. Então, parece que a gente é muito surreal. Tá aqui, sabe? Se tornando real. Ai! Só tem a agradecer. Agradecer muito, muito a Deus por tudo. Gente, é um sentimento muito louco. Muito louco. E vocês comentaram que ficou bem melhor do que o cobogó que a gente queria colocar aqui. E a minha preocupação era escurecer a cozinha. Porque aqui é uma escada. É um corredor. E aí o meu medo era subir uma parede aqui. Que escurecer a cozinha. Não tá impedindo a luz de entrar. E aí eu só fiquei muito na dúvida da cor. Por isso que eu tô falando pra vocês. Calma, vamos ver com as flores no lugar. Porque eu também tô achando estranho agora. Mas, gente... Mesmo sendo estranho, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui de pertinho. Ele fez bem grossinho, tá vendo? E eu não comprei já pronta. Eu chamei um cara que mexe com ferro. E aí ele veio, mediu e passou o orçamento. Ficou bem mais barato do que eu comprar em uma loja pronto já. Então ele veio, mediu e ficou certinho. A primeira vez ele tentou entregar. Só que ele trouxe ela inteira. E aí não passava pela porta. Porque tem 2,60 de altura. E aí não passa pelaquela portinha ali, gente. Por nenhuma porta. Porque todas são num tamanho padrão. E aí ele levou. Cortou. Aqui a gente consegue ver que ele cortou. Ó. Depois de quase 10 dias ele trouxe pra gente. E vocês perguntaram se é perigoso pro Miguel. Então, caber, ele cabe aqui. O Miguel é muito tranquilo. Só que mesmo assim, a gente vai colocar um portãozinho aqui. E um portãozinho aqui na escada. Pra ele não passar pra cozinha. E nem passar lá pra baixo, pra escada. E aí eu vou descer aqui a escada. Pra vocês verem como ficou. Eu mostrei pra vocês no ao vivo. Que a gente trouxe essa fechadura. Pra gente colocar aqui. Tinha lá na Neffen House. Igualzinho. E aí a gente achou uma promoção. E trouxe. Você coloca a senha. Roda isso aqui. E a porta já abre. E aí a senhora já vai instalar aqui na porta da garagem. Então aqui, ó. Entrando. E aí subindo. A gente já dá de cara com ela. A gente consegue ver o lustre. Aí no caso as florzinhas aqui. E o mapa quando a gente sobe. Olha só. E não escureceu nada a cozinha. E aí eu só tenho a agradecer vocês. Porque vocês têm as ideias mais incríveis. E quando eu falo pra vocês que é gratificante. Compartilhar um pouco da nossa vida com vocês. É por esses momentos, sabe? Porque eu aprendo muito com vocês. E é como se vocês fossem minhas amigas. Então nunca que eu ia ter essa ideia. Eu tava muito naquela. Eu quero co-bogó. Eu quero co-bogó. E aí vocês me mandaram várias ideias no Instagram. Gente, isso nada paga. Nada, nada. Sério. Aí a gente já tá quase indo dormir. Calma. O quarto lindo. O quarto lindo? O Miguel não para de falar que o quarto dele é lindo. Né, Miguel? Eu acho que ficou igualzinho. Fizendo que mandava uma foto pro cara. Aham. E aí